2021, fruto da imaginação, Dali Solange! Vamos! Perdão, é fácil errar e pedir Perdão, o que cê fez não desce Quem bate nunca lembra Mas quem apanha não esquece O louco é essa letra aí, meu! Nega a sprint que tô vendo Fala que é fruto da minha imaginação Jura por tudo que não foi uma traição Porque tá doendo ver você colado em outra boca Vê você nessa foto sem roupa Vê você feliz sem eu Pois que mais me doeu Vê você colado em outra boca Vê você nessa foto sem roupa Vê você feliz sem eu Pois que mais me doeu Vê você feliz sem eu Sem eu E nega a sprint que tô vendo Fala que é fruto da minha imaginação Jura por tudo que não foi uma traição E por que tá doendo E por que tá doendo Vê você colado em outra boca Vê você com essa foto sem roupa Vê você feliz sem eu Pois que mais me doeu Vê você colado em outra boca Vê você nessa foto sem roupa Vê você feliz sem eu Pois que mais me doeu Pois que mais me doeu Vê você colado em outra boca Vê você nessa foto sem roupa Vê você feliz sem eu Pois que mais me doeu Vê você feliz sem eu Sem eu Sem eu Todo o talento de Solange Almeida De Alagoinhas para o mundo 36 anos de carreira Essa letra Essa letra é uma porrada hein Hein Yoni Fiquei pensando aqui Sabia a falsa Essa música é pra cantar com o útero É Olha lá Vocês são lindos Coisa linda Coisa linda Coisa linda Oh Coisa linda